Boa tarde, boa tarde aos deputados, deputada. Quero cumprimentar todos os servidores aqui da casa que estão acompanhando, meus colegas deputados que estão em trânsito, que estão aqui comigo, que estão online. Agradecer a presença de todos e todas. E nós vamos dar início, então, à reunião da Comissão de Educação e Cultura e Desporto desta casa. Coloco inicialmente em votação a ata da primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em aprovação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste aprovado. Bem, como vossas excelências perceberam, nós temos vários requerimentos hoje para deliberar. Não temos nenhum projeto de lei, apenas os requerimentos. O deputado Ivan, bem-vindo. Nós temos aqui o deputado Ivan online, a deputada Ana Campagnolo, o deputado Matheus Cadorim e o deputado Marquito aqui presencialmente. São esses, é isso? Só conferindo? É isso, né? Então, eu farei a leitura dos requerimentos. O primeiro requerimento é o requerimento 610 da autoria do deputado Napoleão Bernardes, que requer a este colegiado o desarquivamento do projeto de lei 0271 de 2022, que trata da alteração ao anexo da lei 18.278, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Clube de Xadrez de Brusque. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste aprovado. Temos um requerimento, que é o requerimento aqui na pauta que vossas excelências receberam. Eu quero fazer um esclarecimento. Está na pauta o requerimento do deputado Fernando Krelin com o número 839 de 2023, onde ele requeria a realização de uma audiência pública. Mas ele está substituindo por um novo requerimento, que é o 1282 de 2023, com o objetivo de convidar o secretário de Estado da Educação para tratar da execução das obras de construção, reforma e requalificação dos ginásios das escolas estaduais localizados na região da Amunesc. No requerimento anterior, constava realizar o seminário, perdão, a audiência pública em Joinville. Como é um convite ao secretário, eu entendo que possa ser aqui na comissão, aqui mesmo na comissão. Então, eu coloco em discussão já essa alteração a pedido do nobre colega deputado. É isso, deputado Fernando? Desculpa, eu não vi que você chegou agora. Deputada Luciane, eu acabei de entrar, estava no almoço da bancada, eu não sei se é isso que estão discutindo, o requerimento de minha autoria. Exatamente, eu estava justificando a mudança. Pode ficar à vontade. Realização da audiência pública. Isso, a realização da audiência pública. Não sei se a nossa presidente da comissão já justificou a mudança, que ao invés da audiência pública, seria apenas um convite para o secretário e poder expor para todos os parlamentares da comissão o andamento das obras dos ginásios que foram anunciados pelo governo. Isso, eu só quero reforçar o entendimento. Eu falei exatamente isso. A minha dúvida é dos ginásios, das escolas da região da MUNESC? Ou você quer abranger como um todo? Perfeito. O meu requerimento inicial, até peço então a retirada desse requerimento, porque a vinda do secretário na comissão fará com que a gente possa, ele possa fazer um panorama geral dos 90 ginásios de esportes em Santa Catarina que foram colocados. Eu tive uma reunião na Secretaria de Educação e eles me disseram, em primeiro momento, que apenas 10 eles teriam certeza que iriam ser finalizados. Os outros 80, não. Então, isso me assustou bastante, porque vai pesar na região de todos nós. Então, que a gente possa chamar o secretário e ele faça uma análise geral para a gente do que tem ocorrido com esses ginásios em todo o Estado. Ótimo. Então, está retirado o requerimento e depois a vossa assessoria pode formalizar o requerimento nesses termos. Convite ao secretário para tratar dos ginásios das escolas estaduais de todo o Estado. Ok. Coloco em discussão. Perfeito. Não havendo mais quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado o requerimento. Bem, então, feito isso, agora nós temos vários requerimentos de minha autoria. O primeiro requerimento é o requerimento 1071 de 2023 de nossa autoria para a realização de uma audiência pública híbrida. Todas as que eu vou relatar são híbridas. Para promover o debate sobre o tema da gestão democrática da rede pública estadual de educação. Quero só retificar que o tema central aqui da gestão democrática é a eleição de diretores. Este é o tema, então, que eu quero trazer em função de todas as notícias que temos. Eu também já conversei com o secretário. Ele tem uma posição sobre isso. Então, queremos trazer o debate para esta comissão. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda com o requerimento permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado por unanimidade. está bem-vindo aqui conosco o meu vice-presidente, deputado Mário Mota. Vossa Excelência quer sentar aqui conosco? Aqui? Tem uma cadeira aqui. Deputado, estamos na leitura dos requerimentos? Não, fica tranquilo. Está tudo certo. Terça-feira é difícil. Todas as bancadas reunidas. O próximo requerimento é o requerimento 1072, também de nossa autoria, para a realização de uma audiência pública híbrida com o objetivo de debater o tema da Bolsa Estudante para os estudantes regularmente matriculados no ensino médio das escolas da rede pública estadual de ensino. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado por unanimidade. Requerimento 1217 de 2023, de nossa autoria, com o objetivo de debater a situação da infraestrutura das unidades escolares. Anteriormente, nós aprovamos o requerimento do deputado Fernando Krelin, tratando os ginásios. Esse nosso requerimento aqui é para tratarmos sobre toda a infraestrutura, as obras em andamento, não em andamento, as previsões, as dificuldades da sede, as prioridades da sede, enfim, ouvir tanto o poder público que faz a gestão das nossas unidades escolares da rede estadual, como também tenho certeza que muitos deputados têm recebido demandas em relação à situação das escolas. Então, esse é o objetivo do nosso requerimento. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado por unanimidade. Requerimento 12... Uma questão, deputado. Sim? Eu queria só dizer da importância desse requerimento. Eu tenho feito, inicialmente, visitas em escolas estaduais aqui da Grande Florianópolis, estive na Dom Jaime Câmara, hoje mesmo estive na Escola do Muquem, no Rio Vermelho, e a gente tem deparado com obras que se arrastam por cinco, seis anos, inclusive, comprometendo, inclusive, a história de uma comunidade escolar, alunos que saem da escola com uma enorme tristeza, porque passou os últimos três, quatro anos em uma escola em obras, sem ter espaço para educação física, sem ter espaço de convivência, sem ter espaço de alimentação adequada, sem ter a segurança, muitas vezes, convivendo com trabalhadores que mudam a cada período, e que isso acaba comprometendo toda a dinâmica escolar, inclusive, comprometendo a própria relação da escola com a comunidade. Não é isso que a gente quer, a gente quer justamente que essas escolas sejam instrumentos de transformação daquelas comunidades, e essas escolas, elas são justamente instrumentos de valorização do bairro, muitas vezes. Encontrar essas escolas nessa condição é muito triste e é inaceitável. Então, parabéns pela iniciativa, e com certeza, a gente vai trazer muitos relatos de escolas que a gente tem visitado. Muito bom. Requerimento 1268 de 2023, também de forma híbrida, para promover o debate com a participação do Ministério da Educação, Sociedade Catarinense, com a participação do Ministério da Educação sobre o tema do novo ensino médio. Fazer uma retificação aqui do novo ensino médio, porque é o termo utilizado na implementação deste ensino médio que está em curso. Esse debate, nós estamos apresentando em função de que o MEC abriu uma consulta pública de 90 dias em relação aos estados, para ouvir os estados sobre quais as experiências do novo ensino médio. Então, nós queremos trazer o Ministério da Educação para vir nos ouvir, ouvir os pesquisadores, os professores, os estudantes, e a gente poder ter uma avaliação mais precisa, e mais do que isso, que a gente consiga também responder aos grandes desafios e às inquietações dos educadores e dos estudantes, que são muitas. Então, eu coloco em discussão esse requerimento. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado por unanimidade. Requerimento 1280 de 2023, também de nossa autoria, para a realização de oito seminários regionais sobre a constituição e fortalecimento dos sistemas municipais de cultura. As cidades seriam Chapecó, Joaçá, Abalagens, Caçador, Criciúma, Itajaí, Florianópolis e Joinville. E também para discutir e fomentar o sistema de gestão cultural, os editais e o financiamento da cultura, com a participação dos municípios de Santa Catarina e do Ministério da Cultura a serem definidas. Esse debate aqui nós trouxemos ontem, o deputado Marquito, o deputado Mário Mota esteve na audiência conosco, nós tratamos, e inclusive foi referendado com a presença também da Fundação Catarinense de Cultura. Foi referendado ontem por todos os presentes a iniciativa desses seminários. Então, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir. Deputada. Opa. Deputada. Deputada Ana, gostaria de um esclarecimento maior da senhora sobre como funcionam esses seminários. Eles têm inscrições prévias, os deputados indicam os que participam, como funciona? Esses seminários a gente realiza depois de aprovado na comissão com a Escola do Legislativo que abre uma inscrição pública, todos podem se inscrever, mas a gente vai construir o seminário com o Conselho Estadual de Cultura, foi o que nós deliberamos ontem, com o Conselho Estadual de Cultura, com a fundação e com a participação do Ministério da Cultura. Então, esse é o objetivo. Ok? Certo. Muito obrigada. Entendi. Entendido. Então, coloco em discussão ainda, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste, aprovado por unanimidade. E o último requerimento, também ontem nós tratamos na audiência pública sobre a Lei Paulo Gustavo, é o requerimento 1279, também de nossa autoria, para a constituição de um comitê de acompanhamento dos editais de financiamento da cultura no Estado de Santa Catarina, em especial aqui, começando com a Lei Paulo Gustavo. Nós já fizemos isso quando nós tivemos a Lei Aldir Blanc, um comitê de acompanhamento, e na época, e queremos trazer aqui para a mesma a constituição desse comitê, nós construímos um comitê de acompanhamento com a Fundação Catarinense de Cultura, Conselho Estadual, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado e Congesco, porque aqui você pega então o executivo, o legislativo e quem fiscaliza, para fazer esse monitoramento, já que Santa Catarina vai receber só da Lei Paulo Gustavo 125 milhões agora nos próximos meses. Esse é o debate então em relação a esse requerimento. Eu coloco em discussão. Deputada Ana, de novo, eu tenho uma dúvida, outra dúvida, quem pode fazer parte desses comitês? Como eles são formados? Os membros da comissão são automaticamente também membros desse comitê? Não, isso a gente pode até discutir, mas o comitê tem que ser uma coisa bem enxuta, né? Então, como que nós fizemos o comitê Lei Aldir Blanc? O Tribunal de Contas indicou uma pessoa, a Comissão de Educação e Cultura indicou uma pessoa, a Fundação Catarinense indicou, na época, um representante, o Congés que indicou o secretário. Eram cinco membros, então a gente não quer fazer uma coisa muito grande, né? Porque, senão, o comitê não tem operacionalização. Então, é basicamente essa a formatação. Então, evidentemente, logicamente, a senhora seria representante da Comissão de Educação nesse comitê. Eu estou colocando o meu nome, mas a gente não abriu ainda a discussão depois de aprovar e que a gente vai definir, né? Se mais deputados tiverem interesse. Sim. Ok. É isso, então, deputado Mário Mota. Minha indagação era justamente a indagação que a deputada Ana Campaiolo fez. Estou satisfeito. Obrigado. Bem, então, aberto às discussões, agora nós vamos para a deliberação. Quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado por unanimidade. Bom, feito, então. Perdão? Não, eu queria só me manifestar também a minha vontade de participar da comissão, né? Do comitê? Do comitê, desculpem. Tenho o interesse enquanto mandato de acompanhar a discussão e a formação do comitê nesse âmbito. Da lei Paulo Gustavo. Então, deputado Marquito, deputada Ana, também tem interesse? Sim. Ok, então, temos a inscrição minha, Ana, deputado Marquito. Tem interesse. Sim, entendi que tem interesse. Está ok. Está ruim aqui o som, mas eu entendi que Vossa Excelência tem interesse. Está ok. Então, deputada Ana, deputado Marquito, deputado Mário Mota, também tem. Está ok? Mais algum deputado? Então, nós temos três inscrições, depois a gente vê se mantém os três, se ajusta, né? Não tem problema nenhum. Eu acho que aí, quando chamar a primeira reunião, só para esclarecer aqui, aos interessados, tanto a deputada Ana quanto o deputado Marquito, nós temos que aguardar por parte do MINK a regulamentação, que é quando começa efetivamente os prazos a contar, porque não tem sentido reunir agora, ainda a gente não tem a regulamentação na rua, eu diria. Então, oi. Sou eu. Deputado Mário. Eu quero dizer que eu estou disponível para contribuir, se for o caso. Eu não sei exatamente se é isso, colocar o nome à disposição, mas eu estou à disposição. Ótimo. Ah, está aqui. Desculpa. Não te vi. Seja bem-vindo. Eu acho que é importante esse comitê para a Lei Paulo Gustavo, mas é importante também que esse comitê seja para todos os editais de cultura advindos do Ministério da Cultura, porque vai vir a Paulo Gustavo, vai vir a Audio em Blanco 2, virá o fundo do audiovisual. Então, tem uma previsão de outros editais que sairão neste ano e durante esse mandato. Mas a sua proposta não é exclusivamente para o Paulo Gustavo, é aberta aqui para os editais. Isso. Então, estabelecer uma primeira... antes mesmo que venham os recursos, mas fazer uma primeira reunião, de repente, fazer uma primeira conversa, se estabelecer enquanto um comitê, pode ser possível até se preparando para... E como são vários editais, talvez seja importante mesmo termos à disposição mais de uma pessoa, se for o caso, por representação. Ok. Então, nós temos aqui quatro inscritos. Muito bom. Como vai ter muitos editais e muitos recursos, acho que nós vamos ter muito trabalho. Então, eu vou propor que a gente faça uma reunião, quem sabe até virtual, para facilitar, porque é uma primeira reunião e a gente faça esses combinados, prevendo aqui quais os editais que nós teremos. E, antes disso, eu vou fazer articulação com as entidades que foram aqui mencionadas, Ministério da Cultura, Fundação Catarinense, Congesc e Tribunal de Contas, para fazer essa primeira reunião e aí a gente faz esses encaminhamentos. E eu não vejo problema de estar os quatro deputados também, porque quatro mais quatro dá oito, não é um comitê tão grande. Talvez seja interessante a gente manter, né? Mas aí a gente vai avaliando, tá bom? É isso, então, em termos de requerimentos e de pauta, eu abro aqui a palavra se tem mais alguma manifestação dos senhores e senhora deputada. É isso? Eu tenho... Deputado Matheus? Só sobre... Eu não sei se aconteceu com todos os membros da comissão também, na noite anterior eu fui muito questionado nas redes sociais sobre a questão do Uneduco. Ah, veio muita gente com uma mensagem padrão idêntica, assim, questionando sobre o corte das bolsas. Era, pelo que eu percebi, um grupo de estudantes de medicina da Univale. Alguém também teve essa ação em conjunto nas suas mídias ou foi só comigo? Não, acho que deve ter sido com todos. Acho que foi para todos os deputados. Eles estão indo nas redes, no nosso WhatsApp, né? Está todo mundo sendo abordado. Eu tomei a iniciativa já de fazer uma solicitação de explicações para a sede. Porque, pelo valor que foi anunciado pelo secretário para este ano, o Unedu não teria cortes. Essa informação que a gente recebeu. Que o Unedu manteria os mesmos recursos do ano anterior. Então, quais as mudanças que aconteceram para haver cortes? Eu tenho um relato de estudantes que sempre tiveram bolsas e que agora foi cortado. Então, como a gente está nesse debate da faculdade gratuita, os estudantes estão associando uma coisa com outra. Não sei se procede ou não, deputado Matheus, mas acho que é essa mesma preocupação que vossa excelência tem. É isso? É. Eu percebi que foi uma ação em conjunto. Eles realmente se prepararam e vieram fazer esse questionamento. Então, trago aqui essa demanda também para que a comissão é o fórum mais adequado para isso e talvez a gente possa fazer esse pedido. A senhora já fez esse pedido de informação ou ele vai em nome da comissão? Nós fizemos um pedido informal de explicações, mas a gente pode formalizar em nome da comissão, se vossas excelências entenderem assim. Aí formalizamos hoje o pedido de explicações, pode ser, em nome de todos os deputados da comissão a seu pedido. Tudo bem, deputado Matheus? Por mim, ok. Deixou a cargo dos colegas aí. Aqui todos me deram um sinal positivo, só o deputado Ivan que está online, mas eu acredito que ele também concorde. Então, a nossa assessoria já vai para o início. Acho que na verdade é simplesmente um esclarecimento mesmo. É o que está acontecendo. Não acredito que há. Sim, ok, então. Feito o registro, então, para responder também a essa necessidade dos estudantes do UNIDU das Faculdades Comunitárias de Santa Catarina. Eu agradeço aqui a presença de todos os colegas deputados, da deputada e também dos deputados que estão online, desejando aqui uma ótima Páscoa para todos e todas, que esse Jesus ressuscite no coração de todos nós para ter uma vida nova, que é isso que a gente merece. Um grande abraço e tudo de bom a todos e todas. a todos e todas. Obrigado.